Calma, calma, irmão, calma, calma. Matei os dois, não. Boa, Gabi! Boa, Gabi! Não, fica, fica recuado, irmão. Fica recuado. Ninguém mais, ninguém mais. Não, recuado o que eu faço. É porque se você virar pra mim, vira pra você ver. Tem lá no Samurai? Tem mais no Samurai? Ó, levanta. Ó, viu? Eu não consigo mirar aí, nem você. Tenta mirar. Ele tá com ela, cara. Tipo, velho, na moral. Cara, eles estão aqui embaixo já, viu? Eu matei os dois que rushou, eles estão embaixo aqui, tá? Mano, o Samurai tava hoje. Ele tava na escada de cima da direita aqui, pô. É, mas é bem ruim. Nós matou, nós matou, nós matou, relaxa. Ele abriu os três pra me matar, pra vocês verem, né? Tava ajudando o Gabi, eu nem disse. Se subiu lá de novo, tá vivo, Fê. Tava dando pra parte do Samurai. Samurai, você tá vivo? Tá, né? Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Porra, é essa? Ele matou, nós três, dois. O que ele tá, pode ter ali? Não, não, não tem. Não faz, mano. O que tá te dando lá no Samurai? Polícia. Agora tem um, agora tem um. Eu fechei, eu recebi. Tá. Gabi? Eu vou ficar deitado. Cuidado, cuidado. Quando eu falei, tipo, assim, que eu ia rolar, é quando os caras entrar, eles nem chegam a entrar. Pegou a visão? Daqui eu só fico te assistindo, então, né? Irmão, confia no que eu tô te falando, eles vão ruxar aqui. Quando eles entrarem, eu vou rolar, eu vou tirar a mira deles, você vai quebrar eles, irmão, confia. Não, não dá, não dá. Pior que dá. Coloca a dura pra jogo. Misericórdia, fujo. A imuncia dele é foda também, mano. Deixa eu ir. É, mas não, não. Passou, passou pra direita ali. Direita, posso? O Samurai? Pera aí, ó. Vai matar o Gabi. O Gustavo lindinho, hein? Você tem calça, os caras... Não, Gabi, você vai... O cara vai te matar, velho. Tenho, tenho, tenho. Ai, você tá muito gostoso. Gabi, Gabi. Gabi, tenta focar o cara da porta de cima, tá? Ai, passou pro pique de direita dele? Passou, passou, passou. Tchau, Gabi. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi. O Gabi, levanta o Rolando e amassa ele. Tá travado. Gabi, levanta a mamando. O cara aqui embaixo já, galera. Não é de novo aí. Esse é o bicho louco da porra, mano. Eu ia abrir, tá? Morreu. Porque tem muita gente, mano. Ele fez mais que a expectativa, mais que a expectativa. Mano, fala que agora eu tô meio anulado aqui, velho. Pelo menos que a cara lá. É lá, deixa eu cram, né, o Samurai. Eu dou a cal, eu dou a cal. Relaxa. Mano, tem muita aqui onde o Brasil tava. Tem uns três na caixa que o Brasil tava, mano. E tem uns dois, eu acho que ali o corpo morreu. Pegou a visão? Só queria ter uma roupa de mergulho, viado. Só? Fuga, eu tinha falado isso por Croz aí cima. Eu falei, Croz, eu tô com a roupa de mergulho aqui e tô cacau. E mano, antes de começar a ação, eu já tá nadando. Eu falei isso, mergulhando lá no fundo do mar. Mergulhando lá no fundo. Quando os caras ruxassem, eu só ia subir parecendo um Nemo. Então, viado, agora já era. Agora já era. Depois da jogadinha do Audaz ali, certeza que vai ter um... Se não tiver, mano, é burrice, viu? Eu tava andando de barco atrasado aí, que os caras falaram. Não, pior, é que tem gente de barco atrasado mesmo. O cara tava andando de barco. Se eu fosse o galego, eu iria agora lá. Mergulhar aí do nada. Se fosse você, eu ia também, mano. Se não me força aí, eu sou artiloso. Pior que você não tem nem como isso. Você tá no mais avançado aí. Eu não tenho. É, amigo. Fuma pra caralho, traga pra caralho. Eu tenho dinheiro pra comprar esse jogo aqui, pai. Traga pra caralho aí que você vai parar. Tá achando que eu tô liso, é, pai? Tá achando que eu tô liso? Oito horas de live, hein, pai? Ah, mano, a gente faz de tudo um pouco, né, velho? Saindo daqui, eu vou viajar ainda, pegar oito horas de avião e fazer dez horas de live lá de... É... Califórnia. Califórnia. Eita, caiu um corpo aqui. O vidão tá vendo ali, né? Brano vermelho. Já é, cospuso. Posso falar pra você uma parada? Se você ir pra minha caixa ali, não vale, né, bora? Se o patrão bota e ele fala, faz ação de rua contra a 77 polícia, nós ganha. Fácil. Mano, mas essa porra aqui é chata demais, mano. Olha isso aí. É, não... Porque, tipo assim, é muito de boa pros caras rusharem, pegou a visão, os caras conseguem um ficar cravado, tipo, todo pixel que tem... Aí entrou, 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 entrou. Não, não, relaxa, voltou, voltou. Tipo, todo pixel que os caras tem, que a gente tem, eles conseguem deixar um cravando e, tipo, porra o Brasil ali, tipo, um fica cravado, o resto ruxa. Tá ligado? É, igual eu tô aqui, ó. É aí que a operação tática não é ruim. É, tipo isso. Eu tô sentindo que nesse AGA vai ser menos dois ou menos três deles. Inferior, inferior do redzinho. Entrou, 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 não entrou. Relaxa, tá na beira, só de bicando, só de bicando ali. Porque eu acho que ele não vai vir não, rapaz. Esse AGA, ele sabe que ele não é tão blindado que nem o outro. Só se fosse o redzinho ou o Natan, pai. De resto, não tem nem. Com aquele L ali também, tá... Eita, tá entrado, tá entrado. Ai! Não é, não é superior, pai. Vai bater a hélice, vai matar todo mundo. A coisa que tá tirando a hélice mesmo, que desespera. Tá entrando todo torto, pai. Tá batendo, tá batendo. Todo burro. Você sabe o que eu tava precisando fazer? Pular pra posição que o Gabi tava. O que que você tá? Se não dá? Cara, não porque você vai se foder pro cara da porta vermelha, aí em cima, na direita. Hum, ele tá em cima, na direita, né? É. Cala, você não consegue... Ali onde samurai morreu, tem gente? Ali onde samurai morreu, tem gente? Caralho, irmão! Tem, tem, tem. Foi o que matou o Gabi, foi o que matou o Gabi. Ô, Galego, você não consegue bugar dele de direita aí, não? Não, 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 não. Confio. Tem um monte de... Então não dá, então. Não, não, não. Assim, eu consigo bugar nele peito. Tipo, o HS não mata, pai. É, HS não mata, aqui tem um negócio vermelho na terra. Ele já tá meado, ele já meado, ele tá com dois HS subindo, pô. Ah, mas aí ele tá com sete coletes e cinco bandagens ali, pai. Não, não vamos passar, não. Não dá não, pai. Só acaba ele, pai. É, pô, tenta. Aí, ó. Comeu, comeu, comeu lá. Não, mas eles vão lá, vários, vários, ó. Vários. Eles vão ruxar aqui na escada mesmo, mano. Eles tão passando pra dar a volta e ruxar no Aldaz. Ninguém caiu, né, Tutuco? Ninguém caiu aqui atrás, né? Não, não. Não, não, não. Mas atenção, a cauda de ruxo vai ser aqui na escada que eu tô, tá? Só deixar... Márcio, eu dou a cauda e você só vai dar do prefire aí, já era. Vou ter chefinho a massa. É coisa, mano. O chefinho binda, você recua, galera. Mete o louco e eles matam os caras bem. Que que é binda, pai, hein? Deita, deita, pai, deita. Taxa teu filho. Mas taxa seu filho, ele é seu filho, pô. Não é pai, não. Mas aí que tá. Se eu deitar aqui na hora que eu levantar, eu não levanto teu mantido, não? Ah, nem vou atirar em você. Ah, não vou raiar, não vou raiar. Fala que você não deu essa educação pra ele, pô. Ele é seu filho. Não, mas aqui nós estamos falando 5M, jogo, pixel, aí você me quebra, pô. Não, mas pixel, você sabe que até por isso você fala pixel, né? Ah, exato. Ah, é, irmão. Então na hora que você vai pegar uma arma na vida real, você fala assim, vamos aqui no pixel de direita. Foca, 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 foca. Não, isso aí não, pixel ele fala. Porque eu tenho um primo policial, ele anda com 3 oitão do caralho. 3 oitão do caralho. 3 oitão do caralho. 3 oitão do caralho. Amassa, galo, amassa, galo. Calma, não... Não, eu já fiz o meu e o de alguém, aí. Eu já fiz o meu e o de alguém. Não, que cada um tem que levar no mínimo 3, filho, porque nós perdemos as primeiras ali. É, amigão, o seu e o de alguém. Ah, vou ter que matar mais, mano. Meu Deus. Calma aí, galego. O próximo oitão é você, bebê. Mas é só 3, pô. Quem é 3 na fila do pão, galego? Se cada um tem que matar 3, tá eu e galego nessa posição aqui, pelo menos 3 o galego garante. Sabia que ele ia lançar uma dessas. Arregaça as mangas. Alonga. Prepara pra fazer história. Coloca as mangas no lugar de novo. Arregaça elas. Finge que vai. Para. E continua aqui parado fazendo a mesma coisa. Galego, eu pego ele. Relaxa. Se prepara. Estou preparado. Próximo ruxo é você. Eu nasci preparado, eu paro. Você é laude, porra. Você é galego. Os caras se plége, tá vendo? Os caras se plége. Aí eu tô aqui, mó imersivo, falando isso aqui no outro, pra você taxar seu filho. Olha ele aí, ó. Que é foda, mano. Opa, subiu aqui, tá? Subiu aqui, escutei. Vou ruxar aqui. Não suba, irmão. É a vida. Calma, relaxa. Eles estão subindo na escada. Eles estão subindo na esquadinha, tá ligado? Calma, mas vai subindo. E toma cuidado pro cara do Gabi não te matar também, mano. O cara que matou o Gabi. Cuidado. O próximo alvo é você, galeguinho. Mas relaxa, mano. Voltou, voltou, eu acho, hein. Com certeza, mano. Você viu ele? Você viu ele? Ele passou pra esquerda. Ele não voltou. Ele não voltou, mas. Ele passou pra esquerda. Ele não tá na direita, não. Não, ele tava... O samurai, no samurai. Então, culpa é direita. Ele voltou pro meio agora, tá ligado? Tá. O que vai acontecer, galego? O cara da porta do samurai vai bugar em você e os caras vão ruxar em você. É isso que vai rolar agora. Tá. Então, chefe. Milhou aquela calda e deu rolar pra trás. Eu vou rolar pra esquerda, fechou? Esse cara e você, ombro a ombro. Eu, aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. O cara que estivesse subindo aqui, ele não abre ali. Eu e você, ombro a ombro, pai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ruxou, 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 ruxou. Rotei dois. Ah, vem na minha, vem na minha, caralho. É feito loud, é feito loud. Calma, linda, linda. Limpa, calma. Caramba, leva lá, chefe. Você vai beber no energético. Que isso, galo? Você vai beber no energético, vai tomar no cu, cara. Eu te amo, papo é tu mesmo. Mó trocação no caralho, cara. Mó tranquila. Caralho, achei que deva pra tirar com o energético na mão, porra. Não, irmão. Caralho, eu ia morrer de lerdão, mano. Ia mesmo, porra. Mas não vou deixar você morrer de lerdão, caralho. Não, porra. Caralho. É o aposentado, é o aposentado, porra. Sai, sai daí, deixa eu finalizar esse cara aí. Um aqui, o Kota um aqui. Matei um, matei um. Eu não matei, eu não matei esse cara. Foi você, foi você, não foi eu. Matei um, matei um aqui, tropa. O Jego matou um, o Jego matou um, porra. O Jego matou um. Vamos! Que pausada é essa aí? É aqui no fundo ou não, né? No fundo, cipá. Também senti, também senti. Que pausada é essa aí, porra. Que pausada no fundo, né? Ele nem se pega a neta, tu, cara. Nossa, isso quer passar, porque é triste, você, logo você, não sabe da atualização, tá ligado? A partir de hoje aí, você tem que taxar a rapaziada, que a atualização tem que chegar a botar a perda, não é? Mas pra mim, o energético sempre atirou enquanto rodava, não? Ah, não, antes, só que a rapaziada tava zapeando, tipo, dava pra usar sem ter energético, que tancava a HS, pegou a visão? Então os alunos da polícia tava bebendo energético sem ter, só pra tancar a HS. Fica, toma cuidado, tá? Que isso, amigo, eu não sabia, não. Ó, então me explica, tipo assim, eu tô tomando energético aqui, eu vi que os caras rushou, eu posso cancelar? Cancela, F, F. Beleza, beleza, beleza. F de cancelar, pegou a visão? É, F, fã, sei lá. É, F, não, já pegou mais seis. Por que que tá tomando a energia? Porque na hora do rush, o boneco ficou mais... Então foca aí. Rushou, rushou, rushou. Rushou, rushou você, Galego. Não era no rushou não, não rushou. Foi pra posição que mais um por... Fica, fica a caixada de costas, fica a caixada de costas. Ô, F, o cara tá pra direita ali, não somos nós? Sim, tá, 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 tá. Vem pra só. Irmão, você não precisa tá, você não precisa tá olhando pra cá pra mirar. Ó, fica olhando pra cá agora, mira. Essa é a calva, você vai bugar a movi, pegou a visão? Isso é coisa de prédio, depois eu te ensino, pai. Tá, cabe... Entendeu? É tipo o Ronaldinho Gaúcho, é tipo o Ronaldinho Gaúcho. Você tá olhando pra aí, é só você fazer isso aqui, ó. O Daz rushou, o Daz rushou, o Daz rushou, o Daz rushando. Puxou, passou lá pro outro pixel lá. Ruxando aqui? Não, não, não. O próximo vai ser aí, batalha pro pixel pra rushar de novo e você trimbalando, ó. Ô, Barinheta, se você for do outro lado do container, você não pega os caras subindo? Subindo ao Daz? É. Eu tenho medo de ser varado ali, tá ligado? É, eu acho que eu só morro e dou a outra sorte lá, né? Rushou, galera, rushou dois, 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 três, três, três. Morreu? Agora eu acho que não é Zico, Tony. Agora eu começo a ficar preocupado, tá ligado? Ai, Zico, me preocupei agora também, viu? Agora eu começo a ficar preocupado com isso aqui, mano. Pior que, eu vou falar pra você, Galeguin, ele deve estar dando uns 30 socos na mesa porque eu percebi que ele ficou perto do policial e não conseguiu atirar, né, mano? E não conseguiu atirar. Deve estar puto da vida, mas acontece, né? Segue o jogo. Eu acho que não tem, mano. Rushar nesse corredor aqui, bora. Nesse corredor, até a metade ali. Mano, até agora tá disputada a MVP entre o Gabi perdido e o Coringa tomando energético. É um dos dois, tá ligado? Cara, eu, meu irmão, vou quitar desse jogo, pô. Eu acho que se o Coringa só tivesse bebido energético agora e não tinha travado a arma do Galego. O Galego tinha matado o cara, tá ligado? Sim, sim. Muito bem apontado, muito bem apontado. Não, eu canselei o energético, tá ligado? O moleque dele travou o buraco do Galego e nenhum dos dois atirou e o Jefferson só matou os dois. É, talvez ali a ação do Claudio Curtin, né, tomar o seu cafezinho ali seria mais útil do que... Cara, mas tá jogando ainda, mano. 20 contra 12? Marta aí, mano. As três das posições que os meninos têm aqui ainda é forte, mano. Não, tem jogo. Essas duas kills que eles pegaram aí foi bem útil, né, pra lado da polícia. O cara falar que vai ruxar vermelho, mano, eu vou ter que jogar aqui. Você crava no cara lá do Samurai Ramon. Tá, tá, tá. Agora tem o povo aqui das caixas, né, Albara. O povo tá ali mais pra trás. Caraca, que porra foi essa, velho? É, curtido. Não vi nada, mano. Eu uso essa teoria às vezes. Que fita, hein, amigo. Tá com delay? É, novamente não se resta, aguardar o movimentamento, né? Estão sufocando, estão sufocando. A situação se acalmou. Tem que ficar cruzado, mas é porque o Galego falou que ia tomar daqui de baixo. Tá bem, tá bem. Tá, então agora mata ele, que mata esse cara, velho. Agora mata, agora mata. Agora mata esse vinho vermelho. Só que para, só tipo assim. Se eu ver os caras ruxando, eu vou abrir. Cara, ele era um tiro aqui. Ah, então, mano, eu tô dentro da caixa aqui, velho. Pra não me matar fácil. Sim, dentro do container. Esse PK tá na posição aqui da caixa verde, num pixel de direito também. Que se o povo avançar ali no fundo, pode dar bom, pode dar bom. O Fuga tá na posição forte, né, mano? Ele não toma a costa, né? E ele tá com um pixel de direita. Trô, trô. Nem tinha visto ele aqui. Eu vou abrir, ó. Tem que abrir aqui, ó. Vou mover aqui. Ou então fazer o pulo aí de cima, tá ligado? Com o Caim, que o Caim vai ter que beitar. Porque o cara que tá deitado no container vai ter que levantar. E o Sorriso pula na caixa e mata ele. Mas se o cara passar por conta... Tá, tá, cês... Eu acho que esse pulo aí, velho, é complicado de fazer, tá ligado? Porque tem que ser, mano, no pixel certo, pra vocês não caem de frente com todo mundo, tá ligado? E caem morrendo, velho. Cara, ainda tem muito nome forte lá, hein, velho? É melhor não fazer o pulo. É melhor ir na mão dentro do salão. Impizeira. Quem mais? Vinde. O que o cara tá fazendo? Tá tirando foto, velho? Ele falou que vai aproveitar pra tirar uma foto pra postar no Altagram, velho. É que pariu. Já tomou um tapa numa dessa, né? Tá lá, traizão. Lá na... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo ele... Ele tá deitado... É, a famosa geração Tik Toker, né? Agora ficaremos até 5 da manhã aqui, hein? Será que não é a boa, tipo, eu pular daqui... Por trás? Será que é a parte de trás desse aí? Ué, velho. Eu nem sei onde você tá, perigo. Em cima de você, pai. Caraca. Ué, mas fica descer aqui, mas aqui não vai... Aguardando o movimentamento dos nossos amigos, né? Ponto ação 20 a 12. Ainda tá equilibrado, né? Tá equilibrado ainda. Vai pro Discord da França. Vai pro Discord pra quê? O Galego tá lá? Sei lá. A energia nunca cai. Demais. Fala, Galo. Fala, meu irmão. Como é que tá aí? Curtiu a ação muito boa? Curtiu o caralho, mano. Eu não vou passar o mais não, velho. Uma hora esperando os caras entrarem pra quando entrar o cara do meu lado já... Você matou alguém ali? Você matou alguém ali? Não, pô. Nossa, então foi eu que matei os 6, mano. O cara levantou a arma. O cara levantou a minha arma. O cara levantou a minha arma. O cara tava com a arma aqui, ó. Na minha cara, assim. Eu falei, tá. E pior que ele levantou a minha arma e a sua. Só que ele continuou atirando. Então, tipo assim, eu acho que foi totalmente sem intenção o que ele fez. Pegou a visão? Tanto que eu morri em carro uma levantada, tá ligado? Que isso, mano. Vai, hein. Passa aqui, ó. Mas, tipo assim, agora os moleques recuam muito. Então, tipo, vai rolar a mesma coisa que rolou no outro, tá ligado? É isso aí, vai ficar parecendo o miojo do cão. Mas você pegou a visão porque, mano, porta-avião é coisa de maluco. Olha o tanto de polícia que tem em vivo, tipo... Ah, é... Um cara tem que brilhar e matar muito. Tipo, 6, 7, 8... Tá, mas a polícia começou com quanto? 35? 35? Que lá é uma estrutura de concreto, né? Pra quem fez a pergunta aí. Então, eles conseguem fazer, tipo assim, a ruxa ali um monte de bobo, morre pra uns caras... Pelo menos serve pra segurar alguma... Dura. Hum... É doideira, porta-avião. É maluquíssimo. Por isso que sempre rolou... Nunca teve ação um porta-avião sem ser patrocinada, né? Desde a época da França 2. Ó, pressão. Pressão na minha calça. Patrocinada, cê fala, patrão, né? É porque... É, tipo, o Boots dando arma. Porque a rapaziada sabe que é difícil, né? Mano, por que que o CEO, então, não coloca um porta-avião valendo, tipo assim... 20 milhões de dinheiro sujo? Não, dá pra colocar. E acho que, mesmo assim, a rapaziada vai perder pra aí porque é muito difícil, tá ligado? Pô, eu pariei, mano. E isso é porque, tipo... Eles não têm, tipo, tanta experiência aí, né? Poucos que tão aí foram pra porta-aviões. A polícia antiga já tava quealejada de fazer porta-aviões. Ficou agote antiga, rapaziada antiga. Não, mano, que bagunça. Não tô escutando porra nenhuma, velho. Que caos. Que caos. Sim, sim, sim. Um na direita já tem. Ele tá nas caixas, tá ligado? Ele tá nas caixas. Eu tô pegando, velho. Confio não, cê bata o cara lá em cima, pai. Eu tô lá nessas caixas, mas a gente tá quase aqui, ó. Como, né? Mas a águia também nunca desiste, também. Quase como, no soninho, né? Cuidado, pai. Tá aqui atrás do águia. O cara da direita, é isso? É, irmão, eu tô gostando do seu foco, hein? Oito horinhas de novo, pai. É, pai. Diariamente, né, velho? Diariamente. Pior que eu fiz nove horas. Aí eu vi que ia demorar vinte anos pra começar a sair. Eu só fechei. Tamo on-line. Pô, mano, hoje era uma ação pro o Votes brilhar também, velho. Mano, é porque a ação em live é muito difícil, mano. Entendi, mais ou menos. Você conseguiu entender aí, Rafael? Tipo assim, o cara sempre morre de um jeito nada a ver. Mano, se você pega a ação em live e ação off-live, é, tipo, totalmente diferente o jogo, tá ligado? O Rafael Meneghete é o Rafinha Rafinha? Não, não sei que eu venho já. É o quê? O Imp tá falando Rafinha. O Rafinha é o Rafinha? Não, não, não. O Rafinha é da Elemen. Zzzz. É, o famoso Zzzz, né? O comentarista aqui pede um minuto de silêncio para Elon Musk. Elon Musk uma vez disse. Eu quero gozar. Secretária. Que isso não. Do nada o Tony, né, mano? Podemos seguir aí, cara. Você sabe o que o Tony vai falar comigo no privado aí? Ô, chefe. Falou o quê? Mano, vem em mim e fala... Já pensei que era taxada, né? Eu já falei, mano, tô fazendo nada na RP. O cara já vem com as ideias, pô. Isso, aquilo ou outro, mano. Precisa... É tão ruxo, eu apoio. Eu apoio. Precisa alguma parada e o cara tá querendo me cobrar. Fudiu, né, mano? Jogando verde aqui, jogando verde ali. Eu falei, mano, não é possível. Rodei, rodei. Aí ele demorou um pouquinho pra mandar mensagem. Acho que ele ficou com vergonha, né? Aí de nada ele mandou, mano, me carrega no Vavá, por favor. Ah, mentira, mano. O Tony é bom, velho. Para, bom. O cara é prata. Como é que é bom, irmão? Que prata? O Tony é imortal, mano, Vavá. Imortal ao invés, só se for, né? Ele é mortal, né? Ele é imortal, mano, confia. Cê é louco. Tem muita mira. Ah, e aí, mano? Cê parou de jogar Vavá, irmão? Cê parou de jogar Vavá? Parei, parei. Agora eu sou jogador demais. Eu vou ficar atrás desse pallet, que eu tenho um cover do pallet, pra essa direção que tá louco. É bom nós ficar de olho nessa polícia aí também, pra ver quem que é muito forte aí, hein, mano? Se bem que nessa direção é difícil de viver. Tem uns nomes aí, hein? Ó, tem um ali que cê não viu, ele tá vendo na esquerda ali, ó. O que que vai ruxar aí agora? Júnior NS. J-R, tá? Aquele ali que vai ruxar. J-R é quem? É o J-R, J-R, cê sabe já. O... O que era pros laranjas? É ele mesmo. É o J-R, o Júnior NS? Ele mesmo, ele mesmo. Por que que o nome dele é J-R, se o nome dele é Júnior NS? É que é Júnior, né? Júnior começa com J e termina com R. É na outra, é na outra. Pô, esse J-R ele era muito forte, né mano? Ah, entendi. Pior que ele era. Foi lá pra frente, foi lá pra frente. Pixel meu então aqui, Mac. Exato, é Pixel seu. É Pixel seu, aham. É Pixel seu. Vou tentar ficar contigo aqui também, tá? Isso. Cara, você também já é isso. Ó, o único problema do... Pô, tá só nas táticas, né? O cara na primeira caixa verde do escuro, tá vendo? Eu tomei tudo dele. Eu posso tomar aqui da linha em cima, lá da direita. O Sorriso, ele era dos roxos. É lá daquela sinal, sabe? O Sorriso era dos roxos. O Vindy, o Vindy sempre foi polícia, né? O Vindy, não. É, o Vindy sempre foi polícia, né? Cara, é justo, é justo. Eu diria que é justo, né? Mano, e o Vindy... Porque é uma coisa que não acontece todo dia, então... O Vindy esbagaçou muito no baguncinho. Ele não saiu da polícia, mesmo assim? Mesmo assim. É porque às vezes o cara gosta, né? Tipo, ele se sente... É tipo o Patrick. Eu acho que o Vindy é tipo o Patrick. Você tira ele da polícia, você tira a força, tá ligado? É, mano. O cara se sente melhor, tipo... Se sente mais feliz, tá ligado? Opa! Eu pediria um anti-top. É verdade. Além disso, eu vou fazer um anti-bot. Ó, deixa eu falar aqui pra Tom JTR. Quem vai tentar picar o cara do contêiner verde aqui é o outro aí. Esse cara vai chorar aí. Tá, fechou. Sorriso, eu vou tentar cravar lá na link de cima da direita. Porra, Ferson, velho. É, eu não tô vendo mais esse cara, viado. Acho que ele recuou. Ele não. Ele é dono do RJ. Come a ação o dia inteiro. O JR. Exato. Não, o JR, ele é o CEO lá do RJ. Lá do que a gente tava entrando antes. O Voto tá com vergonha de entrar no Discord. Manda ele colar aí, ô mente. Você pode falar, mano. Só contar, mano. Quem vai roxar é só contar aí, mano. Pode contar você aí e vai fazer. Quem vai fazer a play? A polícia vai fazer a play? Tem uma mira ali na live dele. Não entendeu o que é pra fazer, né, mano? Será que dá pra fazer um... Eles vão gostar de malucão, ó. Tchau, tchau.